Você já ouviu dizer que, além do Brasil, só Venezuela e Cuba usam a urna eletrônica? Não é verdade. A BBC News Brasil apurou que ao menos 20 países adotam ou já usaram alguma forma de voto eletrônico, em maior ou em menor escala. Venezuela, sim, mas Cuba não é um deles. O Brasil, de fato, abraçou a tecnologia de forma mais ampla do que muitos países. Índia e Estados Unidos, por exemplo, usam urnas digitais, mas parcialmente. Na Europa, Bélgica e França usam em pequena escala, mas cada país usa um sistema diferente. Na Inglaterra, por exemplo, não é preciso levar documento de identidade para votar. Basta dizer seu nome e endereço no local da votação e o mesário autoriza seu voto, na base da confiança. Você acha que funcionaria no Brasil? A urna brasileira foi totalmente desenvolvida no país e é produzida em duas fábricas. Os chips são importados, mas eles passam por testes, são programados e soldados à placa-mãe da urna no Brasil. Tudo sob supervisão do TSE. Vale lembrar que o que impulsionou o uso da urna eletrônica no Brasil há quase 30 anos foi justamente a grande quantidade de fraudes com cédulas de papel e a falta de confiança que existia no sistema. E aí Teikum E aí E aí E aí O que é isso?